O antroido O antroido Choqueiro O Xasco sai muita maneira de cunhuntá-los Num sitio conta numa maneira Outra conta nuda outra Metei o antroido algum Dá-lhe uma surpresa que não assiste. Os chastros já começam a fazer o dia das candeias. Era depois do dia das candeias, que é o dia 2 de fevereiro. O dia das candeias, agora eu roubo pelas cadeiras. Nós, desde que começava o merda antroido, já começávamos a fazer das suas, a meter as suas todas. Nós dizíamos que era o ferro, se acabamos de um corno e se toma fuma. E assim também fazíamos. Outras vezes mandavam o merda e dizíamos que perguntavam por ti. É aquele, o antroido. Algo de todo fazia. Tinha que fazer alguma estraçada para que sou peras que havia que colaborar com eles. Era assim. Porque era tempo do antroido e tinha que colaborar assim, dessa maneira. Uma vez candeia eu era uma rapaz, os choqueiros andavam de noite pelas casas. E vinham, iban a cada casa a buscar a xente. Eu que estava na cama levantavam. E na nossa casa estávamos na cama eu e minha irmã Hermínia e Pilar. E a mamã deixara de uma sartén com filóvas e com carne, a luir na lareira para cando viñera de noite de hermosas comê-las. E entraram nos choqueiros de noite e comeram-las todas. E depois se foram para arriba e regeram-nos a nós. Destaparam-nos a roupa e tivemos que nos levantar a marchar com eles. E fomos por um tom arriba. E entrámos na casa do panadeiro, na casa do tabarneiro. E na casa do tabarneiro havia uma moixa que vinha da Coruña. E a moixa estava na cama e também na porta do levantar. A moixa não queria que tirara na roupa para baixo. Pero tiraram e levantaram e foi com nós também. E roubamos as casas de contó todas. Subiam pelos barcões, abriam as portas. E um era o Manolo de Casagrande, o Cabetilla. O que nos roubava a todos, por um tom arriba. E íbamos as casas todas de um tom. E nalgún sitio dava-nos orelhas e filhosas. E só nos dava e leviam por ali co dianas, que não esperava que tira a derra. E virinho, era assim. Antes faziam burros tamén e fingiam-los a qualquer no lombo. Fios de carretas e por meio das filhosas. E despós iban comelas. E os filhos que dava-nos em broteques. Num sitio que celebra, na parroquia da Rússia, celebrava muito o Antroio. O Carvalho já estava mais fastidiado. Já porque não nos deixava aqueles que teñen o corno atravessado. Então, deixámos de fico. Nós na parte de Carvalho contávamos. Oh, não me deixas aquilo. Sabes que passou ali? É lá o que passou? O Antroio, o Antroio. E claro, pois ele disse assim a xente. Ele dizia, ai, essa mulher anda de regla, essa mulher anda de regla. Mas pois quitou o pantalou. É o senyor buscou os sapatos mais. Não se faz isso, nem se faz isso. É lá, vai. Não se faz isso. Não se faz isso. Não se faz isso. É lá, vai. Tchau, tchau.